Primeiramente, bom dia! Me preparando aqui para o Longão, quase 6 horas agora. Temos 2 horas pela frente. Eu acredito que deve dar uns 30 km, penso em torno de 4 por 1. A ideia é trabalhar resistência. E vamos aproveitar também para fazer o primeiro teste com o Speed Elite da Skechers, que eu mostrei aqui para vocês ontem. Fala time! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo do Running. E esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Hoje, nosso Longão é no modo Survivor. Solo. Aquecimento, mais 2 horas para rodar. E aí a gente tem que ser autossuficiente, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Estou usando aquela bermuda da minha assessoria. Na verdade, é uma bermuda de compressão, que tem bolsos laterais. Então, ó, água, garrafinha de 200 ml. Eu vou colocar só uma, porque o tempo está tranquilo e tem também aqui desse lado um gelzinho de carboidrato. Como é um treino aí que eu não vou fazer força, né? Eu vou só girar. Então, tranquilo. Antes vou fazer o aquecimento de uns 2 km, mais ou menos. E depois partimos para o treino aí com bastante sobe e desce. Represa de Taisperba. Aí, ó, pace de 4,29. Está vendo como são as coisas? Eu achei que o meu pace leve ia ser algo em torno de 4 por 1. mas está bem acima. Mas é o leve do meu corpo hoje. Então, eu preciso respeitar. Quase 9 km, 4,28 de pace médio. E vai dar menos que 30 km, né? Quase 17 km completados. Agora, a gente pegar o morrinho aqui, ó. Quase 2 km de subida. 4,28. Pense se mantém o mesmo. Esse é o pace. Variação pequena aí. Quando eu subo ou quando eu desço. Mais uns 10 km e pouco aí pela frente. Vamos para cima, literalmente, do morro. Finalizado. Deu um pouco mais de 27 km. 2 horas e 1. Meu, treino leve. Sem fazer força em nenhum momento, né? Lógico que na subida exige um pouco mais do corpo. Mas correndo bem solto. E quanto ao tênis, é... Responsividade. Não dá para saber, né? Rodando aí, ó. Algo em torno de 4,30. 4,10. Não... Não dá para tirar essa prova. Mas é um tênis confortável e leve. Pelo... Feeling. Eu diria que vai ser um ótimo tênis para intervalado. para dar pancada. Principalmente intervalados aí de até 1 km. Lógico que eu vou fazer aí outros testes com ele e trarei para vocês. Mas realmente o que mais impressionou? O tênis extremamente levinho. Parece uma pena. foi mais um treinando com o ruivo. Espero que vocês tenham curtido. não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral para a gente. Se inscreva no nosso canal, Bença. E ative o sininho de notificação também. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos e até o próximo vídeo.